Estou colocando a mesa especialmente para você, então vem chegando, vem se aproxegando. Estou embaralhando aqui o oráculo das letras para a gente começar, porque o tema aqui é para os curiosos, são para os curiosos. Tem alguém que já chorou por você, inclusive a gente vai te falar o motivo. Vamos ver quem são? Babado, hein? Forte, embaralhei aqui o oráculo das letras. Nós estamos com duas belas formosas ciganas, temos cigana do ouro e cigana do pandeiro para trazer essas mensagens e respostas a vocês. Já chorou por você e esse é o motivo. Cigana do ouro na primeira leitura e cigana do leque na segunda leitura. Faça a sua escolha com tranquilidade. Quero ouvir as duas canalizações, também fica ao seu critério. Vamos nesse momento elevar a nossa frequência, nos alinhar em um propósito para que Deus abra as portas das nossas realizações. Pois a porta que Deus abre ninguém fecha. E Ele já foi na frente decretando a nossa vitória. E nós somos o testemunho vivo da vitória e conquista de Deus para nós. Que é repleta de prosperidade, abundância, felicidade, amor, saúde. E por isso a gente vai decretar nos comentários. Eu sou o imã para atrair relações saudáveis, prosperidade e abundância em minha jornada. Eu sou o imã para atrair relações saudáveis, prósperas e abundância em minha jornada. E com essa certeza a gente inicia essa mesa. Vamos juntos? Porque essa pessoa aqui já chorou por você e o motivo é esse. Cigana do ouro, começa essa mesa. Quem se conectou com Cigana do pandeiro, vou deixar aqui ao lado e vamos juntos, meus amigos e amigas. Alguém já chorou por você por esse motivo aqui. Tem letra inicial. Tem lei de atração para o amor. Para participar, coloca as iniciais aqui nos comentários. Que ao final tem lei de atração para o amor. Simbora. Já chorou por você por esse motivo. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues. Aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Viu algo, alguém viu algo que você escreveu, que você enviou, que você postou e que trouxe uma certeza para essa pessoa. Infelizmente não era a certeza que essa pessoa esperava. E ela chorou por isso. Ela não quer que você seja infeliz. Não é isso. Amor platônico? Sim, alguém que tinha um amor platônico, um desejo, uma esperança ainda com você. E aí viu que você deixou, tornou o público algo que impede, que é um fator determinante, que você não vá seguir por outros caminhos que talvez essa pessoa esperava. Por exemplo, você tem um admirador, tem um crush, tem alguém que gosta de você e que talvez tinha esperança de ter algo. Mas a pessoa não tinha acesso em saber que você estava conhecendo outra pessoa ou não, até porque faz parte da tua intimidade. Entendeu? E não da pessoa. E aí você anuncia. Você nem, às vezes você nem tinha ainda ficado com essa pessoa, só havia só uma pretensão e ver, ah, tem alguém. Então já vem aquela, não vou me meter nessa barca furada, né? Mas poxa, ou lá em casa, se fosse comigo, entende? Então eu vejo aqui alguém que sim, tem boas, ou tinha boas intenções com você e nada é em vão. Ninguém sabe se no futuro os caminhos de vocês não possam se reconectar em uma outra situação, em algo melhor, em algo mais próspero. O destino tem dessas de nos surpreender, não é mesmo? Então, não é uma má pessoa, não é uma pessoa que vai ficar te enchendo o saco, te afortunando, não é isso. Mas me mostra alguém que tinha intenção com você, você poderia saber ou não, era sabido para pessoas próximas ou não. E ao você anunciar, publicar ou deixar público algo, impactou nessa pessoa, porque trava um desejo dela com relação a você. Tá? E por isso ela chorou, ficou assim... Mas levantou e seguiu em frente, ok? Quem nunca sofreu assim, uma notícia que viu e... Ah, poxa, né? Ah, cheguei tarde. Cheguei tarde. E é isso, joga para o universo que o que tiver que ser vai ser, o que tiver para vir de melhor virar. E que você seja muito feliz também na sua escolha, né? Eu vejo essa energia aqui fluindo, mas não vai ser agora. E esse não ser agora fez essa pessoa chorar. Tá bom? Podendo ser sentimentalmente, profissionalmente, adequa à sua realidade. Vamos ver a letra inicial dessa pessoa. Inclusive, a gente vai colocar nessas letras, pode ser que tenha algum significado, alguma sigla. Então, escuta a sua intuição. Tá? Coloca nos comentários que a palavra tem muito poder. Minha mente está sintonizada com a frequência da prosperidade. Minha mente está sintonizada com a frequência da prosperidade. Ah, eu postei algo para curto com alguém. Ah, se mandei uma indireta de alguma forma para alguém. Postagem, mensagem, o que quer que seja. Ou na lata mesmo, a pessoa sentiu. Você alugou um triplex na cabeça de alguém também. Tá? E essa pessoa ficou ali choramingando. Nesse sentido, eu vejo aqui também. Tá? Mas você fez sabendo que queria cutucar. Também tem essa energia aqui. Letras iniciais. Simbora. Temos um I. B C S N Y Y, R, M e por fim temos um U. Quero te convidar a participar conosco da lei de atração para o amor. Para participar é só você colocar aqui as tuas iniciais nos comentários ou intencionar para alguém especial. Tudo bem? Vou te trazer umas revelações pontuais. Se você aceita, coloca nos comentários. Eu fiquei até o final da mesa. Eu fiquei até o final da mesa. Vamos lá. Cuidado para ao emprestar algo ou favorecer alguém na qual você não confia ou até mesmo aquela vozinha fica falando para você no seu interior do Hum, pode me fazer falta. Hum, pode ser que não dê certo. Hum, escuta a tua intuição quanto a isso. Ligado a alguém que tem as letras B, C, N e Y, ok? Vejo uma mensagem, um presente chegando para você, uma facilitação de uma situação também com alguém que tem a letra IS no nome. Me fala aqui sobre mensagens amorosas ou mensagens que trazem alegria ao seu coração ou possibilidade de conhecer alguém especial nesses próximos dias que tem a letra R e M no nome. Ganho de dinheiro, um dinheiro extra chegando para você também nesses próximos dias, meus amigos e amigas. Então, eu vou deixar aqui para depois fazer a capa, ok? Sim, todos os dias, de domingo a domingo, sempre tem estreia, tiragens inéditas. A gente tem toda a nossa equipe para vocês verem aí esse conteúdo que chega sempre redondinho para vocês. Tem todo um trabalho, tá? Tem toda uma equipe e nós somos muito gratos a todos vocês porque essa é a nossa missão. Agora, vamos lá ver quem é que já chorou por você e tem esses motivos aqui para chorar. Tô só dando uma embaralhada, vamos dar aqui uma reenergizada, né? Já chorou por você, por esses motivos aqui, essa pessoa, ó, quer destravar o poder que você tem dentro de você para conquistar e alcançar o que desejar? Vai aí na descrição do vídeo que tem o nosso e-book. O nosso e-book, meu amigo e minha amiga, dá uma olhada, o poder para você utilizar as ferramentas naturais, os cristais e os censos ao seu favor, inclusive tem decretos e simpatias, tá? Coloca aí nos comentários, meus amigos e amigas. Agora, simbora! Essa pessoa aqui já chorou por você por esse motivo. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Nossa! Deixa eu entender aqui. Chorou escondido, tá? Chorou escondido, escreveu e não enviou. Escreveu e não enviou. É alguém que você conheceu há pouco tempo, tá? Você conheceu há pouco tempo e o fato de estar conhecendo, né? Tem disso, a gente não sabe o que muitas das vezes, de forma íntima, né? Ainda tomar aquele contato superficial, às vezes, o que aquela pessoa tem de trauma, de machucados internos, né? De certos gatilhos mentais. Me mostra aqui alguém que é uma boa pessoa, é, mas parece ao que tudo indica, tá? Essa pessoa chorou por algo, não foi a tua intenção. Foi algo, é, pode-se colocar um mal entendido, não no sentido do mal entendido, mas mal interpretada. E essa pessoa pode ter se equivocado também. Foi escalonando, sabe? Foi acumulando aquilo até chegar o momento que estourou pra ela. Ou pra ele. E aí, eu vejo, é como se ele estivesse deitado na cama escrevendo o textão. Pode ter enviado ou não. Se você recebeu um textão de alguém nesses últimos dias, essa pessoa escreveu esse textão chorando, viu? Chorando. Mas, eu não vejo que esse é o fim. Eu não vejo que isso aqui é um fator determinante de daqui pra frente a gente não se fala mais. Não. Por quê? Porque eu vejo um conhecer. A empatia de se colocar no lugar do outro. É como se, eu quero que você entenda, eu vejo a figura desse alguém aqui. Eu quero que você entenda, eu gostaria que você fizesse dessa forma. Eu gostaria que talvez, não que, quer que você te impor, não é isso. Mas, eu gostaria muito que fosse por essa forma. Porque, e deixar explícito o porquê, porque pode ser que de alguma forma, tá? Isso possa resvalar nele ou trazer consequências pra ele ou pra ela. Então, deixar isso explícito pra você. Porém, você tem a sua experiência e a sua vivência também. E que deve ser levada em consideração. E você também não precisa agir como ele ou ela deseja. Às vezes, se você é muito ligado à emoção. Ou você agir dessa forma, você poderia estar indo contra uma natureza sua. Embora, não haja essa maldade, essa pessoa aqui está te falando também pra te abrir o olho. Pra que lá na frente você, né, não caia em uma cilada. Então, eu vejo duas pessoas conversando, mas ao mesmo tempo, a sua atitude, a sua decisão, de alguma forma, deixa ele exposto. E isso deixa ele engatilhado, deixa ele triste. Então, pensou em escrever o textão chorando ou te enviou o textão chorando? Tem essas duas vertentes aqui, compreende? Vamos ver a letra? É o fim de uma relação? É o fim de uma amizade? Não. Mas vai haver o sentar e conversar. E ser entendido, ser compreendido. Ah, então se você não quer compreender, tudo bem. As coisas vão se afastar. Cada um vai tomar o seu caminho. Mas é nesse momento do conhecer que a gente percebe. Se a pessoa lá na frente pode se tornar um empecilho, um problema, ou não. Isso aí que ele tá colocando. Poxa, é uma pessoa que tá sendo sincera, tá abrindo o coração, tá falando o que realmente é. Expôs, explicou o porquê da perspectiva. Deixou o embasado do porquê, acredita que talvez não seja a melhor forma. Mas deixa também na tua mão a tua decisão. Entende? É alguém que às vezes, sim, se enrola com as próprias palavras. Fala demais às vezes, sim. É alguém que pode, sim, que às vezes até fala até demais. Quem é essa pessoa, inclusive com letra inicial, já coloca nos comentários. Porque a palavra tem muito poder. O universo conspira a meu favor, trazendo abundância em todos os aspectos da minha vida. Letra inicial dessa pessoa, simbora. Agora, temos um Y, Z, Q, F, e se essas letras te remetem a uma sigla, um significado, escuta a sua intuição. Não tá pegando foco, né? Não tem problema. Porta é o conteúdo. D N N, O, R, E por fim, temos um L. Aí está, meus amigos e amigas. Agradeço o seu like, a sua inscrição. Vou tirar uma mensagem especial para o seu dia de hoje. Fica com a gente para a lei de atração para o amor, tá? O que vai acontecer agora, ao final dessa segunda leitura, para destravar os seus caminhos, para que você atraia e conquiste o que tanto deseja. Coloca nos comentários, até o teu nome ou as tuas siglas, tá? Para participar conosco. A mensagem do Baú Cigano para você agora fala. Ter alguém com muita inveja de você, procura saber de todos os seus passos e te rodeia. Continue humilde e não revide nunca. É a vida dessa pessoa que está com problemas e não a sua. Não cai também em jogo de intriga, tá bom? Não permita que muitas pessoas se intrometam em algo que a decisão tem que ser sua. Apenas sua. Tá bom? Amigos e amigas, gratidão pela presença de vocês. Gratidão por ter vocês aqui. Agora a gente vai para a nossa lei de atração para o amor. Dá uma olhada aí no nosso e-book para você destravar os seus caminhos por meio aí dessas ferramentas naturais que estão todos os dias disponíveis a nós. Nosso e-book está aí na descrição do vídeo. A gente agora vai para a lei de atração. Gratidão e simbora juntos agora. Agora, nesse momento, peço para que você limpe sua mente das influências negativas. Vamos ter um momento de conexão para atrair o amor em nossas vidas. Se você tem alguém específico, firme essas afirmações pensando nessa pessoa. Nós vamos exercitar para que estejamos prontas para viver o amor em essência. Vamos trazer imagens. Se você tem dificuldades em visualização, Vamos trazer essas imagens para que você possa se conectar mais ainda nesse exercício de atração. Porque você vai viver o amor em sua vida. São afirmações positivas de atração. Então, respire fundo e vamos dar início. Relacionamentos sólidos e amorosos iluminam a minha vida. Amo tudo o que vejo e escolho o caminho do amor. Eu me alegro com o amor que encontro todos os dias. Sinto-me bem ao me olhar no espelho, dizendo Amo você de verdade. Mereço amor, romance, alegria e tudo de bom que a vida tem a me oferecer. Aqui e agora. Atraio amor e romance para a minha vida. E os recebo agora. Agora, atraio o companheiro ideal e verdadeiro. Tenho um relacionamento alegre e profundo com uma pessoa que me ama de verdade. Sou uma pessoa bonita. Amo e sou amado. E o amor me acolhe aonde quer que eu vá. O amor acontece. Eu me liberto da necessidade desesperada de encontrar um amor. E me abro para que ele me encontre no momento certo. Somos um casal unido e somos abençoados, saudáveis, equilibrados, serenos, pacientes, alegres, companheiros, apaixonados e prósperos. Somos um casal em perfeita sintonia e ligado por coração, mente e espírito. Tenho um parceiro maravilhoso e ambos estamos felizes em paz. Realize esse exercício diariamente. Iremos trazer essas afirmações todos os dias ao final de nossos vídeos. Para que você possa exercitar e fazer desses pensamentos a constância em sua vida. Fazer desse exercício um exercício constante em sua vida. Que o amor encontre morado em seu coração. Que nasça de dentro para fora. A partir do amor próprio, reconhecendo-se no que você deseja e merece. E assim reconhecer o seu parceiro. Que lhe será a pessoa ideal para a sua missão de vida. Saiba que os seus sinais estão sendo enviados para o Inverso. Creia, o Universo tem algo grandioso a você. E o Grande Pai Celestial já foi na frente, abrindo as portas. Creia, você tem todo o direito de ser feliz. Até a próxima! Aqui, no Clarividência Online.